Olá a todas as colegas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Vou-vos falar hoje de uma situação real que aconteceu ainda há pouco. Eu lembrei-me, tenho que partilhar isto com as minhas seguidoras. Mas antes de mais, ainda não subscreveste o canal, porque mais de 330 vídeos aqui no canal com testagem de produtos, passo a passo, aconselhamento e muito mais em contas aqui de tudo. Hoje vou falar sobre uma situação que me aconteceu há pouco, como eu disse há pouquinho, que é aquela situação de cliente que aparece e quer vaga na hora. E o que aconteceu foi, a cliente entrou por aquela porta esbaforida, olá, boa tarde, dá para fazer? E eu disse, olha, não, é só por marcação, mas só tenho vaga também daqui a duas semanas, mais ou menos. olhou assim para mim, ah, como não está a fazer nada. E o que é que a pessoa pensou? Mas não pôde verbalizar, não é? Porque a pessoa tem que manter todo o seu ser. Já, só atendi 1930 clientes, engoli agora uma barra que foi mais que aspirada do que outra coisa, não é? E não posso parar entre clientes, porque a pessoa acha que eu consigo fazer umas unhas em 10 minutos. E até mesmo quando eu lhe disse que só tinha vaga para daqui a X tempo, que eu acho que até era mais, porque também tenho a minha colega de férias, e torna a coisa ainda mais complicada. Então a pessoa, ah, está bem, pois vai, fechou a porta, ia a dizer assim entre dentes, sabem? Ah, deve estar rica. Pessoas, potenciais clientes que possam estar a ver este vídeo. Então é o seguinte, vocês acham que nós tendo uma porta aberta, que mal nós abrimos a porta já estamos no prejuízo, porquê? Porque nós ligamos a luz, o computador, o whatever, as máquinas que nós tínhamos para ligar. E já está a contabilizar, e nós não estamos logo a ganhar dinheiro, às vezes não temos logo uma cliente, só temos ali a meia hora. Já estamos a perder dinheiro, porquê? Porque já estamos a gastá-lo, sem estar a ganhá-lo. Vocês acham que nós temos gosto em dizer? Será? Eu acho que na vossa cabeça, potenciais clientes. Não são as minhas clientes fofas, toda uma só, afinal, não. Estes potenciais clientes que têm estes cérebros levemente em forma de noz-pecã, elas devem pensar assim, bem, eu agora saí dali e de certeza que a outra até mandou um foguete e fez uma festa, uuuh, mais uma cliente que eu não ganhei 15 euros, ou 20, ou 25, ou 30, yeee, tenho uma porta aberta e tenho contas para pagar. Se nós não trabalharmos, não recebemos. Nós não temos um ordenado garantido. Principalmente se nós formos a nossa própria empresa, ou empresários em nome individual, nós garantimos o nosso rendimento daquilo que nós ganhamos e que nós faturamos com a cliente final, com a cliente salão, com a cliente cara a cara. Mas não, na vossa ideia é... eu vou dizer que não, epá, já perdi mais 25 euros. Uuuh, espetacular. Não, 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 eu tinha que fazer este vídeo. Malta, se nós dizemos que não, é porque não. Se nós temos uma porta aberta, para já, acho que até deviam, não deviam fazer aquele ar de chateadas, porque, olha, este sítio se calhar até é bom e se calhar mais tarde posso vir a ter que... posso escolher este salão para marcar as minhas unhas. Ao invés disso, o que é que pensam? Olha, não teve vaga para mim, agora onde é que eu vou fazer as unhas? Se nós estivéssemos com o salão à espera, das clientes que possam passar na hora, ele não ia estar aberto muito tempo. Sim, nós funcionamos por marcação, as pessoas não se habituaram nem com o Covid que as coisas têm que se marcar. Não, claro que não, porque o ser humano tem esperança nele próprio, mas não faz nada para nós alimentarmos essa esperança. Não, a vossa ideia era do seguinte, era o seguinte, olha, então pera lá, eu vou atendê-la, eu vou ligar a esta cliente que já é a minha cliente há 8 anos e vou dizer, olha, não te vou atender, peço desculpa, dona coisinha, mas eu vou atender agora uma cliente nova, que se calhar até de passagem, nem é de cá, e vai fazer só uma vez, e eu vou perdê-la assim como cliente e vou atendê-la e vou desmarcá-la em cima da hora. Mulher e o desgraçado. Ai, não somos boas para nós próprias. Pronto, era isto que eu queria dizer, adeus, boas festas, e é isto. Beijinhos e abraços e muitos palhaços, que é para a gente se rir. E não se enervem, porque os negros fazem rugas e os cremes são caros. Beijinhos, até um próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau.